Música Eis dos anjos a harmonia, cantam glória ao Rei Jesus Paz aos homens, que alegria, paz com Deus em plena luz Ouçam, povos exultantes, regam hinos triunfantes Aclamando o seu Senhor, nasce Cristo redentor Toda terra e os altos céus, cantem sempre glória a Deus Cristo eternamente honrado, do seu trono se ausentou Entre nós foi o magnado, Deus conosco se mostrou Que gloriosa divindade, que sublime humanidade Salve glória de Israel, luz do mundo, Emmanuel Toda terra e os altos céus, cantem sempre glória a Deus Cante o povo resgatado, glória a Deus, Senhor da paz Pois em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz Nasce a fim de renascemos, vive para revivemos Rei, rei, profeta e salvador, rei, profeta e salvador Louve em todos os senhores, toda terra e os altos céus, cantem sempre glória a Deus Amém 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 Amém